Por que a cotação do dólar e o preço das commodities influenciam no bolso e como posso proteger meus investimentos da alta da inflação? Esse vídeo vai dar uma explicação sobre alguns aspectos econômicos importantes que todo mundo deveria saber diante dos últimos acontecimentos. É impossível não se perguntar quais serão as consequências econômicas no mundo pós-pandemia e com um cenário político tão complicado. Nos últimos tempos, essa é uma dúvida que vem sendo levantada cada vez mais para o nosso cotidiano, pela mídia, atravessando o oportunismo político-eleitoral até ser sentida na vida do consumidor brasileiro e de outros países no mundo. Após a crise sanitária cometida pela pandemia de Covid-19 e as tensões geopolíticas na Europa de 2022, a inflação se tornou um assunto ainda mais recorrente. O que muita gente não enxerga é o impacto que a pandemia de 2020 gerou na cadeia de produção e na demanda de alimentos, petróleo, aço, minério de ferro, dentre outras commodities, pressionando o aumento dos custos de produção em todo o mundo. Mas como isso afeta o Brasil? No Brasil existem algumas questões estruturais que nos deixam sensíveis ao aumento do preço do dólar e das commodities. Podemos destacar duas de simples compreensão. A primeira é que a economia do Brasil depende bastante do setor do agronegócio. Ele respondeu por quase 50% das exportações do país em 2020, nos colocando como o terceiro maior produtor agrícola e segundo maior exportador do mundo no setor. Segundo os dados da CPE e da CNA, o agronegócio no Brasil foi responsável por quase 27% do PIB em 2020, devendo chegar a 30% em 2021, ante 7,5% em 1970. A segunda razão, mas não menos importante, é que o Brasil depende em grande parte do modal rodoviário, como meio de escoamento das suas produções agrícolas. Aproximadamente 65% do transporte de cargas são feitos por meios de estradas, ou seja, boa parte dos itens alimentícios foram levados até a mesa do consumidor brasileiro por meios de caminhões movidos a diesel predominantemente, o que nos deixa muito exposto à necessidade de petróleo para escoar nossa produção. A partir daí, podemos evoluir no entendimento de onde a cotação da moeda norte-americana e do preço das commodities entram na equação da inflação. Itens como trigo, arroz, soja, carne suína e bovina, açúcar, petróleo, aço, minério de ferro, ou seja, commodities em geral, além de serem exportadas, também são negociadas em dólar no mercado internacional, incentivando o produtor a vender para o mercado externo, pressionando também os preços de venda no mercado interno. Logo, se o preço do aço sobe, esperamos que os preços dos automóveis também subam, uma vez que as montadoras repassarão esses aumentos de custos ao consumidor. O mesmo raciocínio funciona para os alimentos. Além disso, não produzimos 100% do que consumimos. De alimentos a automóveis, importamos alguns dos insumos de produção e de energia, como o petróleo, que talvez seja uma das commodities que mais impacta no preço dos itens, uma vez exposta a essa dependência no uso de rodovias. Como podemos enfrentar o desafio da inflação? A escolha de uma carteira de investimentos bem equilibrada precisa passar pela diversificação de ativos, dentre eles aqueles indexados a índices de inflação, como o GPM e o IPCA. Ativos que garantam a correção pela inflação, somados a uma taxa real de retorno, também costumam ser boas opções para atravessarmos momentos de incerteza com alta dos preços. É importante que a seleção desses ativos seja acompanhada por um especialista de investimentos e que esteja na proporção adequada ao perfil de risco e à necessidade de liquidez do investidor. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e comentar. Isso vai nos ajudar a levar mais informação para um número maior de pessoas. Até a próxima!